Olha a mina, olha a mina, tu tem um pupo bonito Olha a mina, olha a mina, tu tem um pupo bonito Eu vou dar tapa na sua bunda pra deixar violar o tipo Vou dar tapa na sua bunda pra deixar ela é quente demais Tipo deserto meio dia, mas por dentro ela é fria Mais do que o gelo de coco que ela faz questão de afogar na bebida O gole nunca é demais, tranquilo e ameniza Ela ironiza e rouba a brisa Mano, rebola e feitiço os vagabundo No seu balance quase que eu vou junto Tá com nós então pisar no free amor Não reclama, eu vou dar tapa no pupo Olha a mina, olha a mina, tu tem um pupo bonito Olha a mina, olha a mina, tu tem um pupo bonito Eu vou dar tapa na sua bunda pra deixar meu logotipo Vou dar tapa na sua bunda pra deixar meu logotipo Olha a mina, olha a mina, tu tem um pupo bonito Olha a mina, olha a mina do pupo bonito Eu vou dar tapa na sua bunda pra deixar meu logotipo Vou dar tapa na sua bunda pra deixar... Amém. 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 Amém.